O novo filme do Homem-Aranha é cheio de fanservices e easter eggs que aparecem durante o filme, hein? Mas eu aposto que você não reparou desses 15 que eu vou te mostrar agora. Fala, galera! Gort na área. E eu vou te falar, hein? Esse novo filme do Homem-Aranha, ele é recheado de fanservices e parece que eles colocaram ali no filme tudo o que todo mundo queria assistir, não é verdade? Mas então, tem vários momentos no filme que são carregados de referências, hein? E eu aposto que essas 15 aqui que eu vou mostrar, você não viu no filme, hein? E sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, logo no começo do filme, quando o Homem-Aranha tá fugindo ali com a Michelle da população após a identidade dele ter sido revelada, você consegue ver que ele passa por uma placa que mostra Rodgers ou musical. É isso mesmo. Se por acaso você ainda não assistiu o Gavião Arqueiro, você vai ficar sabendo que esse musical passa no seriado ali do Gavião Arqueiro, que é um seriado bem legal também, hein? Aconselho vocês assistirem. E você pode ver o musical completo durante o seriado. É bem legal o musical, hein? Depois que o Peter chega em casa com a Michelle, ele coloca uma camisa escrita Eu sobrevivi a Nova York. Isso mesmo. Então, você não deve ter reparado, mas essa camisa ele utiliza no primeiro filme do Homem-Aranha. Isso mesmo. Logo depois do Tony Stark pegar de volta o traje do Homem-Aranha. Ele tá com a mesma camisa, hein? É impressionante como a Marvel liga esses pontinhos assim, faz uma associação entre um filme e outro assim, sem ninguém perceber. Genial. Essa aqui eu acho que todo mundo reparou, né? Inclusive, dentro do cinema, quando eu tava lá, foi a primeira vez que todo mundo começou a gritar de felicidade. E foi durante o retorno de Charlie Cox com o Matt Murdock. Isso mesmo. O demolidor do Netflix aparece no MCU, o que é muito legal. Durante o filme é revelado que o terceiro nome da Michelle é Watson. Michelle Jones Watson. O mesmo da Mary Jane Watson, que é a namorada tradicional do Peter Park nas historinhas em quadrinhos. E isso é muito legal, porque isso mostra que ela é a verdadeira Mary Jane do MCU. A Marvel é tão esperta que até essa história do Peter pedir pro Doutor Estranho apagar da memória de todo mundo que ele é o Homem-Aranha, aconteceu em uma HQ do Homem-Aranha. Isso mesmo. A HQ se chama One Moment in Time. Inclusive, o Peter Parker na HQ também pede pro Doutor Estranho durante o feitiço pra não apagar a memória da Mary Jane, que nem aconteceu no filme. Essa daí eu aposto que vocês não sabiam, hein? Essa daqui eu aposto que vocês não repararam, hein? Mas Dan está de volta. Isso mesmo. Aquele robôzinho hilário dos primeiros filmes lá do Homem de Ferro, ele tá de volta dentro ali da casa do Happy. Você reparou isso? Vocês sabem quem é Steve Ditko? Então, ele é o co-criador de Homem-Aranha. E durante o filme, tem diversas homenagens a ele. A primeira homenagem é quando tá ali o Peter e a Michelle conversando em cima da escola. Logo atrás deles, você consegue ver ali uma pichação escrito Ditko como uma forma de homenagem a ele. E em outros momentos do filme, como no caminhão da Fist, em outros lugares, aparece várias homenagens a ele durante o filme. Bem legal da Marvel fazer essa homenagem. Infelizmente, Stan Lee já faleceu, mas ele aparecia em quase todos os filmes da Marvel, né? E no filme do Homem-Aranha, ele não podia deixar de aparecer ou pelo menos receber uma homenagem. Você consegue ver que uma das placas dos carros, logo quando o Peter vai atrás da mulher da faculdade, na ponte, tá ali 12-28, que é a data de nascimento do Stan Lee. Eles colocaram essa placa desse carro ali como uma forma de homenagem a ele, hein? Bem legal isso também por parte da Marvel, né? Uma coisa que quase ninguém reparou durante o filme, é que quando o Peter é retirado do corpo dele ali pelo Doutor Estranho, e o Doutor Estranho tenta pegar a caixa da mão do Peter e ele fica desviando a caixa ali pra ele não pegar, ninguém entendeu o porquê ou como ele conseguia fazer isso, hein? Mas isso daí também foi uma referência direta às HQs. Porque se você reparar no Peter, você consegue ver ali os sinais em cima dele do sentido aranha, igualzinho é mostrado nas HQs do Homem-Aranha. Isso foi muito legal, mostrou que ele conseguia desviar ali do Doutor Estranho através do sentido aranha, mesmo que a alma dele não estivesse no corpo. Bem legal isso, e quase ninguém reparou isso durante o filme. Vocês repararam que Norman Osborn só aparece realmente com o traje de duende verde ali bem rapidinho durante o filme? Então, durante o filme, ele aparece sempre vestido com uma roupa que remete ao duende verde lá dos Homens-Aranhas clássicos, bem antigos, com capuz roxo e o braço verde. Ele aparece quase o tempo todo com essa roupa durante o filme, hein? Bem legal essa ligação com o duende verde clássico que a Marvel botou durante o filme, hein? E o que todo mundo está se perguntando é se o Ned vai se tornar um vilão do Homem-Aranha, hein? E eu acredito que ele vai se tornar sim. Até porque Ned Leeds foi a segunda pessoa a vestir o traje de duende macabro. Isso mesmo, sabia dessa? Nas HQs, acontece uma cena bem parecida com a do filme, que ele promete que não vai se tornar o duende macabro. Mas ele acaba virando o duende macabro sim. Ou seja, eu acredito que isso tenha sido uma referência às HQs. E agora, como ele não tem mais a memória de quem é o Peter Parker, ele vai sim se tornar o duende macabro, hein? Eu aposto, hein? Vamos ver. Eu pago pra ver, hein? No final do filme, a gente vê o Peter chegando num apartamento alugado, bem pobrão. Isso aí fez várias pessoas voltarem a gostar do Homem-Aranha, hein? Ele estava meio mimadinho sim, hein? Mas o que ninguém deve ter reparado foi que nas coisas do Peter, tinha ali um Lego do Imperador Papatini. Isso mesmo, uma referência direta à Star Wars e também uma referência ao primeiro filme do Homem-Aranha. Esse bonequinho é uma das poucas coisas que restou entre a amizade do Peter e do Ned, que é mostrado logo no primeiro filme do Homem-Aranha. Bem legal lembrarem disso e colocarem isso nesse filme, né? A Marvel manda muito bem, né? Ela faz referências, ela coloca easter eggs, ela faz fanservices pros fãs e eu acredito que esse tenha sido o maior fanservice do filme, que foi o meme do Homem-Aranha mais famoso, que é um Homem-Aranha apontando pro outro. Sim, eles recriaram esse meme durante a cena do laboratório, você reparou nisso? Na última cena, que teve uma conversa entre Electro e o Homem-Aranha doendo, você deve ter reparado que ele falou que achava que o Homem-Aranha fosse negro, hein? E isso aí foi uma referência direta a Miles Morales. Se por acaso você ainda não assistiu o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, assista que é muito bom. Não dava nada por ele, fui assistir e quebrei a cara. É muito bom. E lá temos o Homem-Aranha negro, o Miles Morales, que eu espero que ele venha aparecer também no MCU, hein? Seria muito maneiro se ele aparecesse também. E na minha opinião, a melhor das referências foi logo no final do filme, quando o feitiço tá ali sendo quebrado. Você consegue ver a silhueta de diversos inimigos do Homem-Aranha. Você consegue ver ali claramente a silhueta do Rhino, a silhueta do Kraven, a silhueta do Escorpião, que é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha. Eu achei muito legal. E eu espero que a Marvel inclua eles nos próximos filmes do Homem-Aranha. Seria bem maneiro. E me diz aí, vocês tinham reparado nessas 15 coisas que eu mostrei? Se por acaso vocês já tinham percebido, notado algumas delas, coloca aqui embaixo nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu!